É hoje que eu vou... Vem, Majólia, só boa noite, satanás! Tá rab... Não me disse isso, tá arrepentido. Tudo bom, Solange? Tá, 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 tá tudo bem. Como é que você tá, Budok? Budok, é... Você sabe onde a gente tá? Vem mais pra cá. Quer ir mais pra lá um pouco? Plumenau... Plumenau... Você sabe que aqui em Plumenau é terra de mulher bonita? Como você tá... Qual o seu nome? Bettina. Quem? Bettina. Você é o quê? Rainha, princesa? O que vocês são? Primeira princesa. Cadê a nossa princesa? Olha só ela aí. Eu tô muito animada. Por que que você veio? Não sei. Eu mesmo que fiz a maquiagem. Ficou boa? Blumenau é uma tradição alemã, vovó? Ah, vá. Achei que é uma tradição armênia. Perguntando, filha de uma p*** ignorante. É alemão, trouxa. Tá vendo os tontos vestidos de alemão? Vamos rodar aqui em Blumenau. Qual o nome da senhora? Rosemary. Rosemary. Hã? Aquele negócio do Michael Jackson lá que ele faz. Rosemary. Rosemary. Ela tá parecendo aquele filtro do Snapchat, não tá? É. Não parece aquele filtro que deixa a mulher bonita? Toda mulher gosta desse filtro do Snapchat. Mas esse é o Don Le Monde. Ah, os alemães usam uma coroa? Leva essas duas pra você usar lá. Vai levar. Coloca esse filtro aqui nas duas. Fica aqui, Cremilda e Solange. Olha lá, ó. É um filtro que deixa bonita. Vai que funciona, né? Ah, papapalhaço. O que é que tem de bom nessa festa pra gente fazer? Tomar muito sope, comer comida alemã e se divertir muito. Ah, que legal! Que legal! Pô, por quê? Você não gostou? Posso fazer uma pergunta? O que que tem de legal pra fazer na Oktoberfest? Quer que eu responda pra você? Tomar chope e dançar. Exatamente. Eu sou um gênio. É legal porque as pessoas vêm pra cá. Pô, o que que tem de legal uma coisa muito bacana da Oktoberfest? Beber chope e dançar. Você quem é? Fernanda. Você é de onde? Leme, São Paulo. Logo percebi que não era daqui. Porque ela é feia? Não, claro que não. Por que você percebeu? Porque o povo aqui em Blumenau tem os traços. A descendência alemã não é isso? Morena, né? Aqui o povo tem o olho claro. É, eu sou morena. O toba rosa. O que que tem de legal pra fazer aqui? Beber. Só beber chope. Cara, que legal, hein? Beber é sentar na chibata de Blumenau. Vem pra... esses papos pra cima. Gremilda, você toma chope? Eu tomo. Você gosta de uma chope assim na roda? É uma delícia. Você sabe que Santa Catarina é conhecido por ter as mulheres mais bonitas do Brasil? É, eu sei. Então, ó, se comporta. Aqui você é ET. Olha, só vem pra cá você. Olha, só que chegou agora do Rara. Rara, o tamanho, ó. Não é grande? A minha é mais do que a dela. Puta vida. Conhece o Bola, do Pânico, Bola? Isso. Ó, ele é muito legal. Ele não veio, mas ele é gente boa, é. Eu tô falando pra ela, pra vocês selarem a amizade. O que faz pra selar a amizade? Selinho, ó. Só na Hebe. A Hebe morreu. A Hebe morreu. Então, como a Hebe morreu, você dá um selinho no meu. Nossa, véi. Ó, produtor. Vem participar? O diretor quer, ó. A Fifi. Ele fica piscando ali, ó. Ele namora uma das paniquetes e fica piscando ali, ó. A vovó tem uma pergunta pra você. Tá na p***, velho. C*** da p***. Eu tenho puxando a peruca a delhora, olha. Que que foi, vovó? Tomaram o c*** puxando a p***. A peruca, c***. Vem esses p*** lugar de bêbado, filhado da p***, velho. Conhece as gagas? Conheço. Conhece a vovó mafralda? Conheço. É, olhou pra ela. Ah, ah, ah. A vovó, a vovó tá estressada. Pergunta por que que ela tá estressada. Por que que a senhora tá estressada? Não tô não, minha vó. P***, 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 p***. Ele perturba a boi. Mais uma pergunta pra vovó, na sua cabeça. Pra vovó? Pra minha cabeça. A senhora tá gostando? Tá achando que vovó assolou, né? E você gostou da vovó? Gostei, claro. Ele é um homem de ouro. É. Vocês vieram fazer o que na outra festa? Beijar na... Beijar na boca, não? Não, tem namorado. Cadê o boi? Tá trabalhando? Tá tudo errado isso aí. E o que que ele faz? Ele faz feno. Faz o quê? Faz feno. Que festa esquisita, velho. Você já comeu feno? Eu nunca comi feno. Feno não. Eu queria provar feno. Você tá gostoso. Quer provar feno? É gostoso. Pergunta pra vovó o que que é feno, vai lá. O que que é feno, vovó? Feno é comida que gado come, vaca, boi. Você tá solteira há quanto tempo? Mais ou menos um ano. Por que você acha que você tá solteira? É porque não tem homem bom o suficiente. O que que é um homem bom o suficiente pra você? Ele tem que ser mágico, carinhoso. Ela quer namorar o David Copperfield. Eu sei esconder a cobra. Eu sou mágico. Eu acho que ela tomou um pouco de sol. O que que aconteceu? Dormiu no sol? Não, eu tomei um pouquinho de sol hoje só. Quando? Hoje? Tô na perna. Mas como você fez isso? Ela tomou na janela, no quarto. É? Você ficou pendurada? Dormiu? Só o raio sol no quarto, ela deixou as pernas. E a tabaca queimou? O que você veio fazer aqui? O que? É um DP, pô. Você veio pra festa? Não, não, ela veio pra morar aqui. Pode vir fazer um trabalho e curtir. Vem fazer um trabalho de queimar a perna, bronzeamento. A única coisa boa pra se gravar, até agora que eu vi, é que tem muita gente bonita. Tem muita mulher, muito. Rapaz chato, bêbado. Eu não achei nada. Tá feliz? Bastante. Vamos rodar, vovó? Olha, eu vou falar uma coisa. Eu achei que só eu tava ridículo nessa festa. Mas dá ligada nesses dois cidadão, que coisa horrorosa, velho. Olha o papelão. Mas... Isso significa que eu sou gay? Significa. Você é pescador, Valdir? Caçador, né? Caçador! Caçador! Você caça o quê? Viadinhos. Pra andar com bicho e caçar, tem que ter autorização do Ibama. A gente tem autorização do Ibama pra andar com a rua. Seu pai. Seu... 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 Seu pai... Seu pai... Você vai lá, você vai, ó. Puxa... Se beber muito não funciona? Não, não, não funciona. Nem com respiração boca a boca? Nem, 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 agora. Você é quem? Por que você entrou aqui do nada? Eu sou o Natan. Eu sou a Argentina. F*** da Argentina, meu. Você sabe por que na Argentina não tem terremoto? Porque rola. Não, porque nem a terra engole eles. Entendeu a piada? Ah, é que você é burro, é. Brasil é esse o melhor país. A única coisa ruim é que deixa entrar qualquer um. F*** do Brasil. F*** que pariu. Quando você acha que não pode piorar, piora. Deixa o telefone que tem no jogo dos tontinhos. É, lá você cabe legal. 31. Que aí, ó. Nossa, vem. Já tomou um chope hoje, não? Uns 10, né? Solteiro tá procurando aí, não? Eu tenho duas aqui agora, né? Deve tá bêbado pra c*** já. Eu quero um beijo na cremeuda. A alegria dela. Um selinho. Não amanece pra boca. Isso é muito fácil, hein, rapariga véia. Eu quero a irmã dela. Eita, quer a família toda. Beijo, boeiro. Beijo, boeiro. Vai rápido. Beijo. Tá arrebentando, hein? Tem quanto tempo você não dá aquele beijão gostoso de língua? E dá aquela piscada no giló? Mais 20 anos. Não beija na boca? Tá arrebentando, cara. Tá reclamando bapho. E mordeu o beijo. Na van, hoje eu olhei, já tava cortado. Ai, ai. Mentira, mentira. Ai, ai. A cremeuda falou que foi o saco do cara de ontem. Mentira. Vai. 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 Tô bom fora. Tchau, Valdir. Vai cagar, vai. Vamos andar, vovó? Vamos. Que legal que tá festa, né? Você achou que era o quê, vovó? Eu não achei que era nada. Eu não sei nem o que eu tô vindo fazer aqui, velho. Olha só. Libera o refém. Aí, olha só. Olha que diferença. Fica aqui do lado dela, Solange. Um Fusca e a Ferrari. Um do lado... Ai. O que que é isso aí? Interpete. Esse meu pé tá carrete. O que que foi, Crepe? Meu pé. Não faz careta que você já é feia, pelo amor de Deus. Olha só. O que que é isso aqui? É uma bebida que tá vindo da Alemanha. Forte e amar. Você já tomou alguma coisa mais forte e amar? Ela também ou não? Não. Não costuma? Não. Cospa. Um para a vovó. Tem que virar. É gostoso? Nossa senhora. Meu Deus do céu. Olha o que é gostoso. Gostou? É, não é ruim não. Não tem mais condição de fazer a matéria. Não tem mais condição de fazer a matéria. Agora nós vamos fazer corrida de garçom. Vai pegar a bandeja. Quem fizer o trajeto mais rápido e de volta vai ganhar 50 reais, tá bom? Não pode derrubar nada. Você tem que segurar igual o garçom. É pra dar a volta, tá bom? Um, dois, três, valendo Solange! Ela serviu o pessoal. Acabou a prova. A Solange ganhou. Olha que prova legal. Hoje tá difícil, que não tem nada pra fazer. E aí, jogaram o chope. Deu errado. A gente ia fazer a corrida, ela serviu a galera, acabou o chope. Vamos começar, Salsichão? Vamos agora fazer a prova do Salsichão. Olha que bonita. Pega o papel. Enfermizada, hein? Olha como brilha. Imagina uma aveiona passando do lado. A aveiona tá passando já. A aveiona, aí. Não, não é pra quebrar. É inteira. É que ela quer enfiar nos dois cantos. Quantos centímetros você acha que tem essa salsicha? É, hein? Ela me viu já. Ela sai pela palma da mão. Quem comer mais rápido ganha. Não é pra chupar, é pra comer. 3, 2, 1. Valeu! Valeu! Você, uma, três. Vai na boca. Vai na boca. Valeu no prêmio. Vai, Cremilda. A Cremilda foi um pedaço. Parece um coelho. Pega no mesbola. É travesti, essa porra. Pega aqui, bola. Olha a bola. Garganta profunda. Olha, você consegue? Não sei, a gente tenta, né? E arruma mais uma salsicha que a minha não tá funcionando agora. Olha só, tá empatada. Solange já na frente. Solange já na frente. Vamos ver. Vamos ver o momento. Foram buscar salsicha em Curitiba, meu. Foi. Aê, olha só. Cremilda. Aê, Cremilda. Cremilda é salsichia. Lá na Bahia, você joga lixo no chão? Não pode jogar lixo no chão, tá? Não pode. É, não pode. Não pode. Coisa. Já que é pra jogar lixo no chão, eu também vou. Vai. Chegou a salsicha, vovó. Porra, aí sim, hein? Vai, até aqui. Deixa só a sacola pra fora, vai. Eu vou vomitar. O problema é seu. O problema é seu. Capricha, capricha. Agora, acho que aqui a TV tá uns seis anos atrasada passando as coisas aqui. Mas tamo no outro canal ainda aqui. Daqui a pouco eles vão fazer a dança do Siri, que é novo também. Porra, gente chata da p***, velho. Mas também é bom você vir conhecer a festa, não é? Você não volta nunca mais nessa bosta. Vão tomar nos seus c***, filha dumas p***. Cambada de arrombada. Tua mãe tá na zona, seus p***. Filhas da p***. Obrigado, pessoal. A esse filha dumas p***, que ainda me traz. Até o ano que vem, com mais uma festa super legal. Tá? Não me chama mais, por favor. Tchau. 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 Tchau.